Qual que serve o vermoji, vocês perguntam? Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou mostrar os emojis e vou mostrar como é que o meu celular lê e vou tentar imitar. Olha aqui. Gesto de me liga. Gesto de me liga. Nossa, vocês têm gesto de me liga. Como é que é fazer um telefone assim? Não, esse é antigo, né? Não sei, como é que é? A tecla no celular? Como é que é o gesto de me liga? Eu não sabia que tinha esse gesto de me liga. Vamos tentar outro. Gesto de me liga. Gesto de mensagem de me liga. Mundo de pele clara fazendo o coração. Ó, que fofo. Mundo de pele clara fazendo o coração. E assim? Mundo de pele clara. Você quer o coração? Eu sei o fórmula de coração, gente. É assim? Próximo. Mensagem de emoji. Mensagem de emoji. Dedo indicador de pele clara apontando para você. Ah, dedo indicador de pele clara apontando para você. Ah, esse aqui eu sei, amigo. Indicador eu sei, tá? Que essa coisa é dedo indicador. Vamos lá. Mensagem de emoji. Mão com dedo indicador e polegar cruzados de pele clara. Caraca, mão com dedo indicador e polegar cruzados. Mas pode ser cruzado assim. Pode ser cruzado assim. Pode ser assim. Caraca. Vocês precisam de tudo isso para se comunicar? Cara, emoji como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.